Música 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 Eu posso responder metade em português e metade em inglês, se eu errar alguma coisa? Se você preferir, se você preferir, se você preferir. Tá bom. Música Música Aqui com a Jordana, que fala português, tudo bem com você? Tudo ótimo, obrigada. Como é que tá sendo pra você lançar um filme na sua terra natal, digamos assim, né? Quase nasceu aqui, veio dos 6 aos 10 anos. Como tá sendo pra você lançar o filme aqui e quais são as lembranças que você tem do Rio de Janeiro, da sua casa? Bom, eu tenho lembranças super boas. Eu lembro de passar bastante tempo em Angra dos Rios, eu lembro da escola americana e eu também tenho bastante família aqui ainda. Então, eu lembro de muita coisa aqui. Na verdade essa história que você era fã da Xuxa? Ainda sou! Eu fiz uma... eu fiz... eu tinha uma parte pequenininha do filme Xuxa contra o Baixo Astral. Ah, não acredito. É. Guilherme Caram, que legal. Eu lembro também das Paquitas, eu queria ser Paquita, mas eu era muito pequenininha. Não deu tempo. Não, não deu tempo. Pra você esse filme, você ficou mais feliz de fazer mais cenas de ação? Muito mais, é muito chato ficar sempre em casa, sempre falando só com os caras. enquanto eles se divertem. Cuidando do dom... Não, muito chato isso. Eu adorei correr, pular, é muito mais divertido. Como é que você achou que o Rio de Janeiro foi representado no filme? Você que passou a sua infância aqui, muita gente falando, ah, o Rio de Janeiro é fake, porque a maioria das cenas não foram filmadas aqui. Eu acho que os brasileiros, eles vão ver uma certa representação, eles vão achar que, de repente, eles vão ver, sabe, eles vão achar uma coisa e pro resto do mundo, eu acho que eles vão adorar o filme, eles vão achar que o Rio está lindo, eles vão gostar muito do filme, mas realmente, Fast and Furious é pra ser um heightened reality, é pra ser um filme super divertido. Tudo não é um documentary, não é, sabe, tropa de elite, é pra ser um filme divertido, então eu gostei muito, eu acho que o Rio está lindo nesse filme. O Justin também, quando a gente estava gravando na... gravando ou filmando? É, filmando, gravando. filmando na favela, é, o Justin usou umas câmeras pequenininhas, porque ele também veio de independent film, então ele usa certas táticas que são diferentes. Como é que foi pra você filmar numa favela, se já tinha ido numa favela, como é que foi a reação das pessoas lá? Não, nunca fui, e eu acho que também tem certas pessoas que são naíveis, porque meu marido é americano, veio aqui, ele quer ter um tour, ele tem uma certa ideia, assim, de algum turista, eu acho que turista vem aqui, quer ver a favela, tem certa curiosidade, eu digo, pô, não pode ir, sabe, é perigoso. Mas pra mim foi legal, porque tem security, é um jeito de ver, de um jeito seguro, e pra mim foi um blessing poder ir trabalhar, e todo mundo foi, super legal. Uma benção. Foi, foi uma benção, obrigada, tô aprendendo mais. E se você continua falando em português com a sua mãe, por exemplo? Sempre, com a minha mãe, com a minha irmã, é uma benção, porque eu posso sempre falar segredo, quando eu quero falar, não mal das pessoas, mas quando eu não quero que os outros me escutam, eu falo português com ela, ninguém me entende, agora aqui eu não posso tanto, porque todo mundo me entende. Legal, eu te agradeço muito por ter esse papo. Muito obrigada a você. Uma mensagem para os internautas da MSN, do Famosidades, que vão te assistir no cinema, com certeza. Oi, todo mundo, eu espero que vocês gostem do filme, pra mim, eu amei, então espero que vocês amam Task 5, Velas e Curiosos, tanto quanto eu. Um beijo. Ustubrata, 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 Ustubrata